Além de serem testados em conhecimento, os candidatos do Enem 2020 vão ter que apresentar autocontrole de emoções. Por isso, neste momento, é primordial saber controlar a ansiedade para ter um bom desempenho nas provas. Maria Gabriela está concluindo o terceiro ano do ensino médio. A jovem de 17 anos de idade deseja cursar pedagogia e, para isso, vai fazer o Enem pela segunda vez. Mas 2020 não foi um ano fácil para estudante. A gente passou por um ano muito difícil e, com todo o apoio da escola, a gente conseguiu chegar até aqui. E, por conta de alguns alunos não terem acesso à internet, não conseguirem acompanhar as aulas online, a escola trouxe para a gente uma forma melhor de a gente poder chegar aos estudos, que foi de forma impressa, imprimindo as atividades. Professores também sentiram o impacto da falta de contato com os alunos. As disciplinas só funcionam a partir desse debate, do olho no olho, daquele debate que precisa ser no momento. A gente entrar num sistema de tentar operar essa relação de sala de aula, por via das tecnologias de comunicação de um computador, de uma plataforma digital, realmente foi muito desafiador, principalmente para a nossa área. A arte tem sido uma aliada nesse novo momento do processo de ensino e aprendizagem. Para ajudar no controle da ansiedade dos candidatos que vão encarar a prova do Enem, Valdson interpreta o pescador de sonhos em apresentações a estudantes da rede estadual. Desde setembro de 2019, seu trabalho já foi contemplado por mais de 11 mil alunos de 32 municípios do Piauí. Quando eu conto a minha história de uma forma direta, os alunos também se identificam, porque conflitos ocorrem em qualquer lugar. E, claro, dentro do lar também, muitos bloqueios ocorrem desde a infância. Então, é um período que eles podem identificar a sua história e perceber que nos seus traumas também podem ser ressignificados.